Só quem bebe vai cantar agora Eu vou tomar uma cervejinha Gostosa, gelada, pra ficar de boa E quando chega a onda forte Me sinto bem e o tempo voa Eu vou tomar uma cervejinha Gostosa, gelada, pra ficar de boa E quando chega a onda forte Me sinto bem e o tempo voa Cervejinha, geladinha Cervejinha, gostosinha Cervejinha, geladinha Cervejinha, gostosinha Deu la reia, gaspedia Acostou, cervejinha Deu la reia, acostou Pegando a onda forte Só quem bebe vai cantar agora Deu la reia, gaspedia Acostou, cervejinha Deu la reia, acostou Pegando a onda forte Só quem bebe vai cantar agora Eu vou tomar uma cervejinha Gostosa, gelada, pra ficar de boa E quando chega a onda forte Me sinto bem e o tempo voa Eu vou tomar uma cervejinha Gostosa, gelada, pra ficar de boa E quando chega a onda forte Me sinto bem e o tempo voa Cervejinha, geladinha Cervejinha, gostosinha Cervejinha, geladinha Cervejinha, gostosinha Deu la reia, gaspedia Acostou, cervejinha Deu la reia, acostou Pegando a onda forte Deu la reia, gaspedia Acostou, cervejinha Deu la reia, acostou Pegando a onda forte Deu la rei Oh, 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 oh Oh, oh